Olá, eu hoje estou aqui para falar sobre a má circulação. É muito comum as mulheres se queixarem de dores, dormência e formigamento nas pernas ou os pés e mãos mais inchados e frios e às vezes até varizes, se queixarem de varizes. Isso pode ser um sintoma de má circulação. E a má circulação pode ter várias causas. Excesso de peso, o uso de anticoncepcional, passar muito tempo sentada ou em pé ou com as pernas cruzadas, fatores hereditários e várias outras doenças provocam a má circulação. Então, quem tem problema de má circulação deve procurar ajuda médica, deve fazer uma avaliação com um angiologista para fazer uma avaliação e um tratamento adequado. Mas nós também podemos tomar alguns cuidados diários para prevenir a má circulação. Evitar ficar muito tempo em uma posição só ou sentada ou em pé. Tem que dar uma levantada, dar uma caminhada para beber uma água ou ir no banheiro. Quem passa muito tempo sentada trabalhando, deve a cada minuto fazer movimentos com os pés para frente e para trás. Isso ajuda a bombear o sangue. Deve evitar ficar com a perna fletida em posição de 90 graus. Deve estender um pouco as pernas. Evitar deixar formar um ângulo de 90 graus. Porque esse ângulo vai dificultar a passagem do sangue. Então, quando a gente estende um pouquinho a perna, isso facilita a passagem do sangue. O uso da meia elástica também é recomendado para quem trabalha muito tempo em pé ou sentada e, principalmente, para quem já tem um histórico de má circulação. Como eu trabalho muito tempo em pé, eu uso a meia elástica diariamente. Há anos, na verdade, eu já não sei mais ficar sem a meia para trabalhar. Temos que beber muito líquido, no mínimo, dois litros de água por dia, porque isso ajuda a ativar a circulação. Precisamos fazer uma atividade física, tipo uma caminhada, uma hidroginástica, andar de bicicleta, porque isso também favorece a circulação. Quando a gente for dormir, é interessante colocar os pés e a perna mais alta do que o corpo para favorecer o retorno da circulação. A drenagem enfática também é um excelente recurso para quem faz muita retenção de líquido e para quem tem uma má circulação. Você também deve incluir alimentos que têm ação diurética na sua dieta, porque isso vai prevenir que você fique muito inchada e vai ajudar na sua circulação. Esses alimentos são pepino, limão, aipo, aspargo, abacaxi. A castanha da Índia também é muito bom para quem tem problema circulatório. Ela ajuda a diminuir a dilatação das veias e ela tem uma ação anti-inflamatória. E hoje já existe a castanha da Índia em forma de cápsulas, cremes, tintura, pomada, que são vendidas em lojas de produto natural. Eu prefiro o chá. Eu faço um chá com duas colherinhas de castanha da Índia para um litro de água e tomo isso durante o dia, frio e às vezes morno. E esse chá, ele é muito bem porque ele aumenta o volume da urina, ele elimina as toxinas, ele ajuda na circulação de todo o corpo. Agora, uma coisa é muito importante. Quem tem hipertensão ou algum problema de saúde no coração, fígado, rim, só deve fazer uso desse ou de qualquer outro chá com a permissão do seu médico. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Cuide da sua circulação. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada.